É engraçado como as teorias de conspiração hoje viraram a tônica da realidade. A verdade é essa. Hoje nós temos um quadro explícito daquilo tudo que eu, por exemplo, falava no meu canal já há 10 anos, há 8 anos. É uma conspiração para transformar o mundo num mundo principalmente de uma ideologia vermelha, onde você já vê hoje a sociedade completamente dividida. Você vê que os atores que estavam antes tentando uma perpetuação de pautas, que era até briga do presidente atual, essas pautas passaram, Rica. Então hoje você vê que nada mudou no cenário, porque eles foram avançando. Então hoje você tem uma minoria que dita as regras do país e do mundo inteiro, se você for parar para pensar. Ou não é? Você não sofre contestação na rede social pelo que você fala, pelo que você pensa? Não, eles não contestam, eles me deletam. Deletam. Se eles contestassem, eu ainda podia argumentar. Agora, na outra prisma de pessoas que são afiliadas a essa ideologia vermelha, eles podem falar o que é, o que querem, não é isso? E é isso que nós estamos falando. Hoje quem manda no Brasil, Rica, é o presidente da república na pessoa do Jair ou é uma suprema corte? Me parece ser mais a suprema corte. Mas isso é óbvio. O presidente não consegue atuar nas pautas principais para o país. Isso é fato. Então nós estamos olhando, observando e vivenciando uma inversão completa de valores. Uma minoria se estabeleceu, dominaram o Brasil de assalto, essa é a verdade, e o mundo inteiro, porque na América também está assim. Você tem um presidente americano que está com 36% de aprovação. E a vice-presidente americana não tem mais nenhuma moral. Perto nem da imprensa, até que tem um lado da imprensa vermelha que não tolera mais ela. Por conta das ideologias, dessas coisas todas de discurso de ódio. Você vê hoje pessoas pedindo perdão na internet de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Só para se enquadrar num perfil de bom mocismo, festival de virtudes. Isso é o panorama hoje do mundo. O mundo está doente. Então você não consegue se expressar. A tua liberdade de expressão, ela foi totalmente cerceada. A gente é boa organização deles ou é frouxidão do outro lado? Boa organização, não pode se subestimar. Eles são inteligentes, ardilosos, eles trabalharam isso durante anos, cara. Esse processo que a gente está vivendo, que vivemos há dois anos atrás, começou em 2002. Mas você acha que isso tem uma liderança mundial? É lógico que tem. Quem seriam os líderes? Existe um governo oculto trabalhando para todas essas pautas acontecerem. Você não acha estranho? O mundo inteiro hoje está debaixo de dois grupos, dois fundos de investimento. Todas as empresas que você conhece são aliançadas. Dois fundos no mundo inteiro comandam o mundo inteiro, as empresas. Isso não é normal, Rica. O monopólio foi estabelecido. Sabe alguma coisa que me chamou a atenção aqui? O que eu vi de crescimento na Barra Recreio, por exemplo, foi o aumento de mais ou menos 40% de farmácia. Você não reparou isso? Muita farmácia. Muita farmácia. Isso é um péssimo sinal. O povo está ficando o quê? Doente. É, porque quando a farmácia é nos Estados Unidos, na verdade está abrindo loja de conveniência, né? Exatamente. Porque tem de brinquedo até tudo. Aqui é farmácia, farmácia. Exatamente. Então, assim, dois fundos controlam o mundo inteiro. Você não te parece anormal você ligar nas emissoras de televisão e todas darem a mesma notícia? A mesma pauta? Você tem no Brasil hoje só a Jovem Pan, cara. Tendo um viés mais, assim, pró-governo. Mas que ainda assim coloca um contraponto. Que ainda assim coloca um contraponto. As pessoas não colocam um contraponto. Mas pensa bem se não tivesse uma Jovem Pan. A gente já estaria sobre o Estado totalitário. Eu fiz um vídeo outro dia falando disso, falando, gente, eu não estou discutindo política. Eu estou discutindo a minha profissão. Claro. Uma coisa é você ligar a televisão e falar, pô, tem aqui Globo Folha, Globo News e tal. Quem dessas emissoras todas defende ou dá o contraponto do outro lado? Nenhuma pessoa. Fala, gente, desculpa, isso não é um... Nenhuma. Isso não é um debate. E jogando fora a parte de critérios do presidente Bolsonaro ou... Estamos falando de esquerda, direita. Sim, vamos falar assim. O que as televisões hoje fazem? 24 horas perseguindo o Bolsonaro. Por isso que ele está crescendo cada vez mais. Porque eu fui, no outro dia eu liguei aqui, cheguei aqui e falei, quero ver como é que está acontecendo aqui, né? Aí fiz aquela sequência, né? Globo News, CNN. É impressionante. Tipo, não tem uma coisa positiva do governo. Por exemplo, o número de empregos no Brasil, o desemprego no Brasil caiu. Sim. De 2017 para cá. Aí eles pegaram um número de desemprego com a inflação, que é mundial. Sim. Acabei de voltar aos Estados Unidos, também é uma merda. E colocaram a manchete de que, pela primeira... Pela primeira... Não sei há quantos anos o Brasil não tem os dois números acima de dois... Caralho, mas melhorou. Não, melhorou não. A imprensa aqui fala que despiorou. É, despiorou.